Oi, cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Eu darei ordem. Eu cuido. Vou protegê-los pelo meu estudo. A luta ainda não terminou. Eu cuido. Vamos lá. Armadura pra você. Merda. Eu ajudo vocês. Corresponda resistência. Sai, seca pular, aí. Você não é muito bom. Bem, eu não gosto de pagar. Bem, eu não me vou pegar. Por favor. É bom. Descubri. Por favor. Maravilha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.